Fala galerinha, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vindo aqui cedinho aqui no canal rapaziada Pra estar preparando vocês pro DME que possivelmente pode sair hoje Andei dando uma olhada e parece que tá vazando em algumas redes sociais De que a garantia dos TOTS da Bundesliga rapaziada seria hoje né Hoje então as 14 horas Normalmente o que que acontece? Esse TOTS aí da Bundesliga era pra sair na quinta-feira rapaziada Só que acabou que os DMEs que eram pra sair hoje a noite saíram ontem Então eles tão adiantando o DMEs Pode ser que aconteça alguma coisa então nesses dias aí posteriores né Pra que eles possam então mandar alguma coisa diferente Você fazendo esse TOTS aqui rapaziada Você tem chance de tirar aqui Reus, Lewandowski, Sancho, Sommer, Trap, Kimmich, Werner E muitos outros jogadores então dos TOTS da Bundesliga Acredito que muitas pessoas vão sim fazer esses TOTS Porque tem jogadores muito usáveis né Fazer a garantia TOTS então Por exemplo, se o cara tira um Lewandowski Ele pode muito bem montar um time ali em volta da Bundesliga Você tira um Royce, tira um Havertz, tira um Jovic, um Sancho Ou até mesmo aí um Trap né rapaziada Bons jogadores da costa ali de lateral também muito bom Koshik tem muitos jogadores aqui excelentes Werner né O Itzel ali também tem ótimos números Então muitos jogadores aqui são bem usáveis O Gnabra ali também, Gnabra não sei como é a pronúncia Então muita gente vai querer fazer isso aqui E eu vou estar passando o investimento desse vídeo aqui rapaziada Nesse vídeo pra vocês estarem fazendo tá O overall disso aqui rapaziada É um overall 84 dessa garantia Então eu recomendaria aqui que vocês focassem os investimentos de vocês Em jogadores 83 e 84 Alguns jogadores já estão num valor um pouquinho elevado Como vocês podem ver aqui juntamente comigo em primeira mão rapaziada Quem ver o vídeo cedo vai lucrar bem né Eu indicaria aqui que você investisse em jogadores de linha Até mil coins rapaziada Só que talvez valha a pena pagar mais mil coins em alguns né Tem aqui o Kagawa tá 850 Tem o Visca tá 950 O Oscar não é tão bom por causa da liga Mas tá menos de 1k A gente tem aqui o Juliano que tá 1k Tem aqui ó O Banega que tá 1,2 Tem o Gerard Moreno 1,3 Tem o Aduriz aqui 1,3 O Moura tá 1,3 O Moura tá muito bom investimento tá Cramarit 1,3 Tem o Keita 1,4 Tem o Ada 1,4 Também Savit Então rapaziada Fica aí realmente a opção de vocês Esses investimentos 83 O preço mais safe que eu acho aqui É até mil coins tá Eu acho que até mil coins tá ok Se pagar nesses jogadores Acima disso já é um pouquinho mais arriscado Só que talvez você consiga pegar aí alguns No leilão Os outros jogadores então O que eu recomendo que vocês estejam comprando aqui também rapaziada São os jogadores 84 Até 4 mil coins Esse aqui já tem um leque maior de opções tá Tem aqui goleiros tá Mas eu não recomendo tanto goleiro rapaziada Mas se vocês quiserem valoriza menos Tem Quaresma aqui que tá 3,6 Bom investimento Ziek 3,7 Tem aqui Jonas 4,1 Mas o kit 4,2 E vai subindo tá Então aqui eu recomendaria pegar até 4k Eu acho bem seguro Só que tem alguns jogadores aqui Que podem valorizar bem mais Como Di Maria Bernardo Silva Alejandro Gomes Que tá cotado também pra vir na seleção da semana A gente tem Mictarian Tem Payet Tem Sesc Fabregas Tem José Calerron Que sempre valoriza legal Rodrigo Temos aí Gundogan Tem um jogador que eu quero mostrar pra vocês aqui Que sempre valoriza da hora Aqui ó Ele larramente tá 6,6 mil coins Vamos tá abrindo ele aqui Só pra vocês entenderem do que eu tô falando Larramente e Javi Martins É a mesma pegada tá 6,6 mil coins Só que quando tem Demi Aqui ó Olha aqui Eles batem 8 mil coins ó Aqui bateu 6,900 Então pode ser aí uma boa opção Se você conseguir pegar aqui a 6 A 5,500 5k Pode ser uma boa opção Pra esses jogadores que valorizam mais Como é Larramente Como é Javi Martins Como é aí o Sully né O Sully normalmente quando rola essas paradas aí Bate 13k Então pode ser uma valorização muito boa Desses jogadores Só que como eu falei pra vocês É um investimento um pouco mais arriscado Esses aqui Porque os jogadores são um pouco mais caros Se não vem esse DME hoje rapaziada Às 14h Provavelmente vem na quarta-feira No mais tardar Na quinta-feira tá Então esses foram os investimentos Que eu queria passar pra vocês Se por acaso você investir Deixa nos comentários em quem você vai investir E é isso Uma outra coisa que eu queria falar aqui Antes de acabar esse vídeo rapaziada É que jogadores aqui da Premier League Podem desvalorizar Os Tots aqui da Premier League Podem desvalorizar Por quê? Porque se o cara vai lá E tira um Royce Por exemplo Dando um exemplo pra vocês O Hazard aqui Por exemplo Quem tem um Hazard Pode vender Então Com a saída dos Tots aí Saída dos Tots da Ligue 1 Da La Liga Os Tots da Premier League Tendem a desvalorizar Porque por exemplo Se o cara tira um Royce lá E tem um Hazard Não dá pra usar os dois né rapaziada E provavelmente vai querer vender o Hazard Montar um time da Bundesliga Pra jogar com o Royce E assim sucessivamente Com outros jogadores aí Das próximas ligas Que vão sair Eu vou ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Senta o dedo no like aí Se curtiu Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve Ativa o sininho aí embaixo Pra ser notificado Se sempre tiver vídeo novo E é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Aquele abraço é nóis E eu fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui